Um, dois, três, quatro! Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti Boa volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes Que a noite adota Que o meu amor fez isso aqui Oh, meu Deus, meus pais Quero te julgar Em nossas vidas Quero viver Com toda a vida Com essa vez Hoje que a noite está calma Minha alma esperava conseguir Aparecer se afirma O meu curante E ser que está calma Boa volta Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti Boa volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes Que a noite adota Que o meu amor fez isso aqui Oh, meu Deus, meus pais Quero te julgar Quero te julgar Quero viver junto a ti E não me desprezes E não me desprezes Que o meu amor fez isso aqui E não me desprezes E não me desprezes Não me desprezes E não me desprezes Tchau. 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 Tchau.